Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, galera. E no vídeo de hoje a gente tá jogando Curse of the Dead... Eu esqueci o nome do jogo. Deixa eu falar pra vocês que eu esqueci o nome do jogo, vocês acreditam em mim? Eu esqueci, esqueci total. É Temple of the Dead? É Curse of the Dead Gods, The Major... Ah, tá, tudo bem. Esse jogo acabou de lançar, eu tava vendo, acho que agora ele saiu oficialmente pra Playstation 4 e se pá, agora ele saiu da beta no PC? Eu não sei. Ele é tipo o jogo de hoje. Ah, ele tá marcado até como early access ali no canto. Talvez ele saia hoje? Não sei, mano. Eu tô confuso. Eu só vi ali no releases do dia e tava marcado ele como release. E ele custou 60 e poucos reais, mas valeu muito a pena, porque é um jogo muito bom, um roguelike de qualidade absurda. Eu já tinha visto bastante imagem dele rodando pela internet e tal, eu acredito que vocês também já tenham visto. Mas eu não esperava que fosse ser um jogo tão bom, velho. Ele é muito divertido. Eu gosto muito de roguelike, então eu também sou um pouco suspeito. Achei meio caro, 70 conto. Talvez. Talvez não, porque é um bom jogo. Enfim, vamos lá. É um roguelike, ou seja, todas as vezes que a gente for jogar, a gente vai recomeçar um templo do zero. Ele é um soft roguelike, né? Então ele tem alguns elementos que você consegue comprar e eles são upgrades fixos no seu personagem, né? Então depois que você passa algumas vezes, você pode vir aqui e gastar essas caveiras ou esses anezinhos verdes pra que você possa pegar upgrades pro seu personagem, certo? Então, por exemplo, eu já estou usando aqui a proteção de Tamok, uma benção, né? Então as fontes de fogo e de luz me dão mais resistência ao dano quando eu tô na luminosidade, né? Eu posso, outro que é muito legal, é colocar esse fúria da carne. Eu tava doido pra colocar ele, porque agora toda vez que eu tomar dano, eu vou dar um boost, né? E você tem vários. Você usa os anéis, por exemplo, pra liberar novas armas lá no templo. Então eu vou, por exemplo, liberar essa pistola e na minha run eu vou poder encontrar essa pistola pelo meio do templo. E eu posso também fazer upgrades dentro da minha base. Então eu vou liberar mais um altar aqui. Vocês vão ver agora esse altar. Certo? Os altares ficam aqui logo na entrada do templo, né? A gente tem toda uma temática de templos e maldições. É muito legal. E aí você pode escolher os seus equipamentos iniciais, mesmo quando o Buddy está bravo e latindo muito. Eu vou fechar a porta, porque ele tá muito bravo. A maldição do cão bravo, né? Bom, então voltamos. E aí você pode escolher os altares que você quiser utilizar, as armas que você quer utilizar nessa run. Então se eu apertar aqui eu posso jogar com o martelo de pedra e o chicote trançado. Ou eu posso apertar aqui e utilizar facas de arremesso e o escudo desgastado. Eu vou utilizar o martelo e o chicote. Tá me parecendo mais interessante, né? Então o meu ataque principal vai ser martelada e o meu ataque secundário vai ser a chicotada. Além disso, você tem obviamente um dash, né? Isso é clássico desses jogos. Então você apertando R2 ou RT no caso aqui, você consegue dar esse dashzinho e gastar um ponto de stamina. Se você zera os seus pontos de stamina, você não consegue mais. Outra coisa que você pode usar o seu ponto de stamina são os seus ataques carregados, né? Então isso aqui é um ataque muito forte. Isso aqui é um ataque muito forte, mas são ataques que utilizam barra de stamina também. E você tem um block, um parry, que é muito bom. Ele é muito forte, mas ele é meio difícil de usar. Depois que você escolhe a sua build, mais ou menos, você vai enfrentar o templo da maldição. E aí você tem vários templos, né? Então, por exemplo, esse é o templo do jaguar, tem o templo da águia, o templo da serpente e os eventos especiais que vão ficando disponíveis conforme os dias vão passando. Quando você escolhe um templo, você pode escolher a exploração curta. Quando você terminar ela, você libera a exploração média. Quando você terminar ela, você libera a exploração longa. E conforme você vai fazendo, você vai liberando novos desafios. Esses desafios vão trazendo recompensas melhores. E essas recompensas melhores vão deixando a sua jornada um pouco mais equilibrada. Certo? Eu já fiz o templo do jaguar, como vocês estão vendo. Foi o primeiro que eu terminei. Eu fiz a perseguição do caçador de sangue. Foi um boss mais ou menos fácil. Foi minha segunda run, eu já matei esse boss. Então, não é tão difícil aqui. Eu creio que agora aqui as coisas vão ficar um pouco mais difíceis. Mas eu vou fazer a exploração curta do templo da águia. E dessa maneira a gente vai poder explorar juntos e conhecer juntos. Aqui, quando você escolhe o seu templo da exploração, abre um mapa. Um mapa da sessão que você vai entrar. Você escolhe por níveis. Então, por exemplo, ali aparece a recompensa principal de cada um dos níveis que eu vou escolher. Então, eu posso começar com a minha recompensa sendo ouro ou, quem sabe, estatísticas. E aí você vai seguindo uma espécie de um roadmap, um caminho de avanço para você ir liberando tudo. Esse lado aqui eu vou ter duas estatísticas mais para frente. Então, talvez seja um pouco mais inteligente eu vir por aqui, acumular um pouco de ouro, pegar relíquia, cura e pegar duas estatísticas além de outra cura. Então, eu vou fazer esse caminho da esquerda. Você pode dar essa olhada antecipada e planejar mais ou menos a sua aventura. Uma das mecânicas muito legais é a mecânica de maldição. Eu vou explicar para vocês quando a gente passar por ela, tá? Mas vamos embora. Então, beleza. Você começou. É muito importante a questão do fogo no jogo. Então, você pode acender. Como vocês lembram, eu tenho bônus no fogo. Então, eu posso acender essas tochas e as batalhas aqui. Eu vou ter vantagem. Você pode ir no escuro, né? Obviamente. Mas, se eu for no escuro, eu não enxergo as armadilhas, né? Então, ó. Tem inimigos ali, ó. Se eu for no escuro, ó. Certo? Não estou vendo. Ok? Então, o esquema é você. Eu gosto muito de jogar assim. Eu vou. Tento preparar o terreiro antes das brigas. Agora, não vai ter muito como evitar. Eu já vou chegar na chiba. Ih, errei. Acertei agora. Nossa, eu acho que o cara dá um stun, velho. Ui, carai. Tá? Peraí que abrir aqui, pelo jeito, vai ser braba. Ai! É a primeira vez que eu enfrento essas criaturas, tá? Eles são totalmente diferentes do outro tempo. É a primeira vez que eu venho aqui. Ai! Outra armadilha, beleza. Opa, outra armadilha. E eu vou acender as tortes. O ideal é você garantir que o seu terreno está iluminado antes de você tretar. Ai, armadilha, velho. Não sabia. Que vacilo. Ai! Cara, nossa, muito ouro, mano. Peraí. Beleza. É, então esse tempo aqui, pelo jeito, ele me dá mais recompensa. Ele me dá mais dinheiro. Eu já estou gostando dele, já. Aqui vai ter mais uma briguinha daquela basicona, né? Ai, eu sempre erro. Eu queria muito acertar mais o dash, mano. Isso, obviamente, tem combos diferentes, conforme você vai pegando novas armas, né? Ah, inclusive esse aqui, lembra que eu escolhi um caminho com ouro? Então esse é o caminho do ouro. Isso aqui foi interessante também. Eu não tinha nem... Eu fiz o bagulho e não pensei. Por isso que todos os caminhos estão me dando ouro. Normalmente é bem menos ouro esse caminho aqui, viu? Aliás, o jogo te dá bem menos ouro. As armadilhas são diferentes em regiões do tempo, por isso que eu estou aqui apanhando um pouco, porque a real é que eu não conheço muito bem essas aqui. Opa, aqui tem muita armadilha agora. Calma. Vamos dar uma boa louradinha neles, com calma. Acendeu o que eu consegui. Beleza, posso começar a... Acabei com a minha stamina. A stamina vai, mano. Parece que não, quando você está jogando no começo, mas ela vai embora. E eu sou muito ruim no parry do jogo, do game, ainda. Eu não peguei o timing nem um pouquinho, mano. Show, levamos todos. Conforme você vai levando o hit, às vezes as tochas apagam. Então você tem que ir mantendo elas iluminadas, tentar ficar dentro da região do fogo. Sempre que eu tomo dano, eu tenho um bônus de ataque. Então, quando eu tomo dano, o ideal é ir para cima. E a gente vai encontrando muitos tesouros pelo caminho. Eu encontrei agora, para vocês verem, um revólver. O revólver tem uma mecânica de tiro bem legal. Então, ele tem um momento certo para eu atirar, tá vendo? Que é quando ele dá um brilhinho. Mas você pode encaixar ele no meio do combo e ele vai dar um hit bem legal também. Além de pegar bastante em área, é bem interessante. A gente tem arma longa também, mas eu não achei nenhuma por enquanto. Mas daqui a pouco a gente deve achar, né? Pegamos um ourinho, aproveitei. Não explorei tanto assim, mas porque eu fui pelo lado do ouro. O lado do ouro, ele é bom. Beleza. Toda vez que você passa uma porta, você é um pouquinho mais amaldiçoado. Porque você está entrando um pouco mais no tempo. Embaixo ali do mapa, vocês estão vendo uma barra roxa. Conforme essa barra bate no 100, a gente pega uma maldição. A gente pode pegar até 5 maldições. Sendo que a quinta maldição é muito ruim. Ela é muito ruim mesmo. Todas as outras maldições são meio que reflexos, sabe? Você vai, às vezes, obter um lado bom e um lado ruim. E umas são só ruins. Mas, mano, a última é uma bosta. E, normalmente, atrapalha muito no jogo. Então, o que a gente não quer é chegar... Nossa, moleque. O bagulho já logo lançou um tornadão do mal ali. Vamos arregaçar esse isoacilão aqui, ó. Ai. Paceite. Ah, conforme você vai aumentando o seu grid... Está vendo que eu vou dando hits, né? E eu vou aumentando um combo. Os bichos me dão mais dinheiro. Até meio óbvio, né? Esse grid kill aí, né? O kill da ganância. Você vai ganhando mais e mais pontos. Conforme você vai matando essas criaturas. Vou seguir avançando aqui com a minha tochinha na mão, óbvia. Ai. Cacete. As armadilhas que são meio osso, porque a gente não espera. Mas as estátuas brilham. Então, deixa um pouco mais fácil, obviamente. Eu vou pegar um pouquinho do ouro que tem aqui. Dar uma esquivadinha. Show. Beleza. Não consegui ir pra cá. Aqui tem umas traps. Para elas explodirem. Vou continuar avançando. E a gente vai procurando o nosso caminho aqui por esse tempo. Cara, é bem legal o fato de ter mudado 100% a aparência do bagulho. Beleza. Desviado. Deixei o ouro pra trás. Não consigo mais carregar o ouro, mano. Me deixa ir embora. Beleza. Fugimos. Ponto despedaçado. Deve ser a última batalha já do andar aqui. Consegui fazer um parry lindo. Errei agora. Eu sou muito ruim no parry ainda. Inclusive, é a habilidade que se você for jogar, eu te diria pra treinar muito o parry. Porque ele é muito bom. Ele não gasta stamina. Ele estuda o cara. 50% do dano sofrido é convertido em ouro. Beleza. Eu vou pegar aqui uma das relíquias. Você apertando aqui, você pega. Você pode ter várias dessas relíquias. E agora, todo o dano que eu levar vai virar ouro. Isso é bom. O ouro vai comprar... Ah, isso aqui é uma região de upgrades. Quando você vai comprar um upgrade, você pode optar por pagar no ouro, né? Então, eu tenho 1120 ouro. Ou você pode pagar com sangue. Oferecer sangue. E aí você aumenta a sua barra de maldição. O meu anel de tortura aqui é uma relíquia jaguar. Usar o ambiente pra eliminar o inimigo restaura a vida máxima. Interessante. Mais 100% de dano em todos os acertos críticos. Esquivas perfeitas restauram vigor. Esse é um bem legal também, mas é bem caro. Então, o que eu vou fazer vai ser comprar o anel da tortura por dinheiro. Eu vou tentar não chegar no último nível de maldição nesse tempo. Porque o último nível de maldição, ele é realmente um problema. A gente vai passar de nível. E agora eu vou ter um nível de cura. O nível de cura, ele é bem interessante. Você consegue rilar quanta vida você quiser. Mas é óbvio que em troca disso, você tem que dar alguma coisa. E eu vou dar sangue pra restaurar, né? Então, você chega no tempo de cura. Ó, eu tô com 70 barra 100 e 602 mil. Apertei e fui pra 802, 80 barra 100. Certo? Então, é uma troca. Eu vou aproveitar e já vou rilar full. E já daqui, quando eu passar pela porta, né? Conforme você vai passando das portas e tal, eu já vou ganhar o meu primeiro nível de maldição. Vai ser interessante pra mostrar pra vocês. Eu vou pra um nível pra ganhar boost de estatística. As estatísticas não são fixas, tá? E aí, ele tá amaldiçoado. Eu peguei a cegueira da ganância. O brilho do ouro é a única luz que realmente acalma quando a escuridão e a ambição unem forças. Ouro deixado no chão desaparece após algum tempo. A quantidade de ouro que aparece no chão aumentou. Então, mais ouro aparece por menos tempo. Entendeu o que eu falei? Sobre lados positivos, lados negativos. Então, é um negócio. Se você ficar muito ganancinha... Eu não tô muito ganancinha, eu tô suave. Então, tá suave. Eu vou tentar fazer o basicasso aqui, né? Eu preciso trocar minha arma principal, né? Essa arma é meio lenta, mano. Eu consegui pegar uma arma secundária, um escudo. Eu nunca tinha pego... Ah, o escudo é igual um dashzão. Eu vou manter o meu revólver, na real. Se eu pudesse colocar o escudo de primeira, eu faria escudo e revólver, mano. Sem maldade. Beleza. O que era mais dinheiro? Opa, tem uma arma no chão. Machado de caça. Aí, boa, garoto. Olha aí, o machado de caça é o quê? O arremesso? Ai, o arremesso. Porra, agora ficou nice demais, hein? Talvez até compense pegar o escudo, hein, mano? Ó. É, agora compensa pegar o escudo porque eu perdi um pouco de... Aí, ó. Ficou uma build interessante, mano. Vou falar pra vocês que a gente pegou uma build interessante aqui. Ai! Ai! Opa, deixa eu tentar acender isso aqui. Ai! É, aconteceu o que eu queria. Aparentemente, o escudo bloqueia um pouco do dano. Eu dei um escudo, contou como... Eu dei uma escudada no cara, contou como parry, cara. Isso é muito... Se isso for mesmo, o escudo é muito forte, tá? Já fica a dica aí. Usem o escudo. Ai, eu não tava entendendo. Beleza, foi. Mais uma trap. Não, não era. Aquela caveira tava adormecida. Beleza, a gente conseguiu seguir o baile. Nenhuma armadilha. Vambora. Ó, ele dá um puta, mano. Que da hora. Nossa, o escudo é bem legal, guys. É a primeira vez que eu perco ele e eu estou bem feliz. Ele, de fato, se você bate com o escudo, rola um parryzinho. Chegamos no final. A gente pegou a trilha de upgrades. A gente pode aumentar a nossa vida máxima. A gente pode aumentar o nosso dano. Ou a gente pode aumentar os dois. Obviamente, pagando mais caro. Se é 150, eu ganho um boost de vida e de dano. Eu posso oferecer sangue. O que, nesse momento, pra mim, talvez seja interessante. Até porque a gente tá nas aventuras curtas, né? As aventuras longas, eu acho que vai ser um pouco mais difícil fazer sacrifícios de sangue. Mas, no momento, pra mim, tá fácil. Porque a aventura é a curta. Eu vou seguir pro próximo. Eu vou ganhar mais um boost de estatística pela rota que eu escolhi. Foi uma boa rota, eu acho. Dei sorte, inclusive. Nunca tinha visto uma rota com dois boost de estatística assim. Eu vou ficar consideravelmente fortinho, mano. Vai ficar interessante essa build aqui. Talvez é possível que eu chegue meio longe nessa aqui. Ai. É, só que eu preciso parar de fazer cagada, né? Porque eu não tô dando um parry também, né, mano? Beleza. Eu não preciso implorar por parry, mas também... Negligenciar os parrys. Tá foda. Nossa, olha que da hora. Opa. Nossa, moleque. Eu já usei o ambiente pra matar ele. Isso tá me rilando, não tá? Eu acho que tá, não tá? É, mano. Sempre que eu uso o ambiente pra matar os inimigos, eu rilo um pouquinho. Isso é bem legal. Olha o ouro desaparecendo aqui na aflição. Mais ouro aparece, porém ele desaparece. Mais ouro brota, porém ele desaparece, né? Já vou mandar aqui, ó. A rodadinha, já vou usar. Cara, o escudo é bem bom. Parece o escudo do Hades, velho. O escudo do Hades é brabo, hein? Não é não? O escudo do Hades é brabo demais, tá uma louca. Jogaram o Hades, Tchau, Tchau. Hades é bom demais. Eu nunca trouxe vídeo de Hades, né? Eu podia trazer um videozinho que eu ia fazendo uma run, mas eu sou meio ruim no Hades. Vocês vão ficar brabo. Beleza, eu posso pegar mais um upgrade. Agora uma bênção que me dá mais dano e mais tesouro. Na real, não me importa encontrar tesouros não nessa run. Então eu vou pagar. E a gente vai jogar só... Aí eu não sacrifiquei sangue, né? Então eu tenho uma brechinha. Talvez eu consiga chegar no final. Já dá pra ver o final ali. A minha próxima etapa é uma etapa de cura. Isso é muito bom. A gente vai mais uma vez passar pela etapa de cura. Mas eu acho que dessa vez eu nem preciso usar a cura. É não mesmo, mano. Apesar é que dá pra ficar full life. Foda-se. Eu vou pegar mais uma maldiçãozinha. A segunda maldição aqui não vai dar nada, não. Tamo corrompido. Mas vai dar pra chegar lá no final, mano. Suavão. Sem usar quase nada de corrupção. Interessante. Dá pra pegar mais um upgrade. Vamos ver qual que vai ser agora. A maldição que... Teve duas maldições que eu odiei muito. Essa que chama punção de ouro. O deus da morte toma o que quiser sem acordos ou escrúpulos. Cada porta impõe um pagamento de 300 ouro. Qualquer valor não pago em ouro é convertido em dano. Se todo valor em ouro for pago, 10% da vida máxima é recuperada. Beleza. Ah, isso é bom, mano. Eu vou pagar pra me rilar. Dinheiro eu tenho, quentinho. E, mano, eu devo sempre achar mais ourinho aí. Porque eu tô até com a maldição do fogo. Mano, ficou boa. Minhas maldições ficaram boas. Eu não posso reclamar mesmo. O cara no Corrindo Escuro aqui é meio lento, mano. Mas ele de fato, ó. Se eu uso na hora que o cara ataca, ó. Essa cara foi, por quê? Agora não deu muito bom, não. Mas tudo bem. Tá tranquilo. Mano, eu tô bem tranquilo. A minha run tá sendo bem facinha, velho. Não dá pra reclamar. Ai, só porque eu falei. Velo, quinhentas na armadilha, mano. Ó, bastante dinheiro, né. Que eu vou usar já. A gente já sabe que vai pagar 300. Mas 10% da minha vida vai rilar. Interessante demais. 100% de healing vai cair muito bem. Cara, o escudo é muito bom mesmo, assim. É um negócio... É bem bestilho esse escudo. Caraca. Ai, nossa. O melhor agora é que eu lembrei. Que eu liberei o escudo lá pra começar o game com o escudo, né, mano. Nossa, eu não peguei... Eu não peguei arma longa, né. Arma pesada pra mostrar pra vocês. Foi uma mecânica legal. Deixa eu acabar com esse maluquinho aqui. Ele tá fazendo alguma... Ai, caraca. Bom, beleza. Ainda calhou bem. Isso que eu não iluminei. Eu tô muito desatento com a parada de iluminação. Massa do saqueador. Talvez... Ah, mas acho que não é uma arma pequena. Mas vai ser melhor do que esses machadinhos. Esses machadinhos dão muito pouco dano. Eu não tô gostando deles. Beleza. Já vamos entochar o game. Temos um pouquinho de ouro aqui pra pegar. Bem pouquinho. E a saída. Mais um nível. A gente vai pro próximo nível. A gente não sabe qual que é a nossa recompensa. É uma recompensa desconhecida. A gente pagou a taxa. E a gente recuperou um pouquinho de vida. Mano, minha vida tá bem interessante. Bom, eu não sei como é o chefe. Os chefes são bem difíceis. O primeiro chefe, assim, eu não esperava. A dificuldade dele, tá ligado? E aí, vale a pena você fazer uma build muito pensando no chefe, assim. Porque o mapa em si, pelo menos as explorações mais curtinhas, não são tão difíceis como vocês podem ver, né? O jogo ainda te dá bastante opção de tudo, né? Eu acho também as explorações mais difíceis e tal. Mais pra frente o jogo deve ficar louco. Ai, olha que mole que eu dei. Nossa, mentira. Batei ele. Beleza. Nossa, moleque. Eu tô brabo, mano. Eu tô aqui como? Com massa e escudo nervoso, velho. Tá maluco. Vambora. Eu posso pegar as presas venenosas. Uma opção também que eu tenho é a munição aqui, a arma. Eu tô com o suficiente pra pegar essas presas venenosas. Cara, e vai ser... Mano, eu acho que... Será que vai ser bom a presas, velho? A presas ou martelo celeste. Hum... Cara, o martelo também vai ser bem legal. Vou ter que dar bastante sangue. Mano, eu vou manter minha massa. Eu podia... Cara, o único item que eu posso pegar mesmo vai ser esse aqui. Porque eu já vou chegar no boss mesmo. Já vai acabar. Então eu já vou pegar a presa. E eu acho que eu chego ainda sem uma... Ela tem poison, mano. Independente do boss, poison é sempre bom. A gente vai chegar no campeão. Ah, ainda assim eu peguei a maldição. Que bosta, hein? Mas tudo bem. Eu rilei um pouquinho. Mais uma maldição. A gente chegou a pegar três maldições ainda. Se eu não tivesse pego essa última arma, talvez eu não tivesse pego essa maldição. Mas tudo bem. Beba com vigor da fonte da vida quente e ignore o gosto salgado. Todos os efeitos normais de cura são desativados. Deutero inimigos concede sangue em vez de ouro. Isso recupera uma parte da sua vida. A quantidade de sangue aumenta de acordo com o número de eliminações de percepção. Beleza, então no lugar de dropar ouro, os inimigos vão dropar sangue. Eu posso tomar esse sangue e me curar. Dependendo do chefe vai ser bom, dependendo do chefe é uma bosta. Se ele tiver minions, que normalmente... O primeiro pelo menos tinha, eu não sei se esse vai ter. E esse, pelo jeito, não tem, ó. Nossa senhora, eu tomei um porradão, mano. Mas eu to machucando bem ele, mano. Consegui barrar alguns ataques. Vocês podem ver que eles machucam bem, né, os bosses. Mas, cara, eu acho que não vai ser muito difícil, não. Não sei se ele tem algum outro ataque que eu não tomei ainda. Deixa eu dar uma boa rilada aqui, porque eu tô... Caralho, eu preciso me aproximar dele. Ele tá machucando bem, mano. Porque ele tá... Meio que me dando... É... Tá pior que eu tô bem no limbo com esse, hein, mano. Matei. Foi easy, porque eu tô tancão, né. Então eu peguei as bênçãos certas, eu peguei os equipamentos certos. Acredito que o jogo deve ficar muito mais difícil depois que você faz as explorações curtas. É a primeira vez que eu venho aqui já ganhar, assim, enfim. Esses são os materiais que são fixos, né. Eu vou voltar e vou ter eles pra pegar novos upgrades. A gente agora pode até dar uma exploradinha aqui na cripta. Mas eu acredito que não vai ter nada. Com exceção de um design muito bonito, né. Um design muito bonito mesmo. Eu não esperava, não. E a gente vai voltar agora pra nossa base. Mas foi uma exploração concluída com sucesso. O que é bem legal. Então a gente venceu o trono tempestuoso. 100% de progressão. Em 12 minutos. Recuperamos mil de vida, né. Então bastante coisa aconteceu aí. Como vocês podem ver. A gente volta pra nossa base agora. A gente libera novos upgrades. A gente pode comprar uma nova bancada. Coisas do tipo. Mas mais importante que isso. A gente... A emblema de sangue também é bem interessante. Mas mais importante que isso. Agora a gente libera uma nova aventura dentro do tempo da águia. Agora a exploração média. Então o nosso próximo objetivo é fazer isso aqui. E a gente vai pro serpente. Faz a curta, média, eventos. E por assim a gente vai avançando. E jogando mais um roguelike muito bom. Que eu acabei de esquecer o nome. Mas eu falei lá no começo e tá no título. Então é isso senhoras e senhores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu gostei. Eu adoro trazer vários jogos assim pra vocês. E melhor do que isso é poder ainda fazer a votação no final. Então fique de olho. Depois de 5 jogos eu faço a enquete aqui no YouTube pra ver qual que foi o melhor. E quando a gente tiver 5 melhores aí vocês vão ver o que vai acontecer. É isso mano. O que que vai acontecer? Será? Não sei também. Eu não decidi. Mas alguma coisa vai acontecer. É verdade. É isso mano. Obrigado pra todo mundo que assistiu. Vocês são incríveis. E foi mais um vídeo que eu gostei muito de produzir. Um beijo. É nóis. Tamo junto. Até a próxima. E tchau.